A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Here I sing praises to your name Oh Lord, praises to your name Oh Lord, for your name is great And worthy to be praised Signing for us Oh Lord, praises to your name 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 Oh, meu amor, meu amor Eu me morro de primeiro Eu não vou chamar de salão De te matar Amém. 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 Se aleluia, se aleluia, se aleluia, se aleluia. Se aleluia.